Eu comprei essa palhaçada aqui na internet, haha, para levar para a próxima viagem, que vai lá, é friozinho. Pobre comigo! Ai, meu Deus! Meu Deus! Nossa, mas a cor é bem viva, né, menina? Não, espera aí que eu vou tirar. Calma, calma, eu sei, você quer ver logo? Acho que esse look vai dar bom, né? Ai, gente! Ah, o lixeiro já está passando. Gente, olha! Caraca, o lixo está muito bem. Ele que espreche! Ele que espreche, filho! Estava precisando. Estava precisando. Deixa eu só mostrar! O marido não quer nada. Pô, o marido de vocês quer pegar a roupa de vocês? Diogo quer colocar. Ó, ó, está apertado. Claro que não! É a opinião de vocês. Claro que não! A felicidade! Gente, ele é um... Um... Lã? Acho que é um lã. Ele é massa, tá? Não é estruturadão. Na foto, parecia que ele tinha bastante ombreira. Eu queria isso, mas ele não veio. Mas a cor é linda. Tem bolso! Tem bolso! Tem bolso! Amei! Perfeito! Alex Péz não decepciona! Tchau! Tchau! Tchau!